Estamos no Vital Pet Shop Container. A doutora Ludmilla investiu no fluxo de caixa, ampliações e reformas. Mas isso só foi possível graças ao microcrédito fácil da Fomento Paraná. Eu sou o Osmar Antônio da Banda B e convido você para conhecer essa história. Vamos lá? Quando a gente abriu em 2003, que eu abria Bem-Estar Animal primeiro, que era só clínica veterinária. Eu trabalhava em parceria com vários pets, então era um mercado muito bom. Depois veio uma lei que a gente teve que ter cada veterinário num pet. E aí caiu bastante. Aí a gente falou, não, vamos investir no Vital Pet. Havia várias empresas abrindo junto, no mesmo ramo. E aí a gente teve aquela dificuldade que eu acho que todo mundo sentiu. A gente começou a ter que usar a entrada do caixa de cartão de crédito começar a antecipar. E os juros é muito alto. Eu tive a notícia que a Fomento estaria fazendo esse giro de caixa para a gente poder trabalhar. E com uma proposta interessante, foi quando a gente procurou eles. Então eu tive uma entrevista primeiro. Essa entrevista ele me orientou, ele conheceu o meu negócio, me fez várias perguntas assim também, né? Quem sou eu no mercado de trabalho? E eu achei muito legal, assim, porque ele me desenhou o que eu estava perdendo e como eles poderiam me ajudar. E ele falou assim, não, isso é super tranquilo, questão de uma semana sai. E aí depois ele me passou para a parte de quem iria fazer essas liberações, ia pegar a documentação, tudo. E eles foram muito precisos, muito atenciosos. Me deu aquela segurança. Agora eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Em sete dias. O nosso projeto é o quê? Fazer a mudança das placas, fazer uma pintura, porque a gente abriu em 2015, então a gente já está em quatro anos aí. Então tem várias coisinhas que a gente quer dar aquele up, né? Recomendo, recomendo a Fomento. Eles têm vários projetos muito interessantes ali, até projetos para mulheres que estão nesse mercado de trabalho. E eu fui muito bem atendida e acolhida ali com eles. Faça como a doutora Ludmila. Venha para Fomento Paraná. É hora de aproveitar o microcrédito fácil da Fomento Paraná. Com ele você investe no que faltava e abre caminho para turbinar o seu negócio. Peça agora mesmo. Ligue 3200-5900 ou acesse o site fomento.pr.gov.br e solicite agora mesmo o seu crédito. É rápido, fácil e acessível. E aí E aí E aí E aí E aí